Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a Star Secto aqui no canal do Waka, mas foi prazer ter vocês comigo E galera, nesse momento nós vamos explorar esses fields ali, vamos ver o que que tá rolando Eu estou andando aqui bem dark, porque nós estamos num lugar não muito interessante Sai pra lá, deixa eu ver sua nave Ô God, sai pra lá Daria pra gente ganhar? Daria, tá Só que talvez não seja tão interessante Sai pra lá, cara Deus do céu Galera, tá muito difícil explorar esses locais onde essa facção da IA fica agora Eles realmente estão muito opes Olha isso Assim, eu tô longe do seu sensor, como que você tá me detectando? Não é possível Vai pra lá Beleza, ok Agora a gente consegue, galera Vamos tentar vazar aqui E basicamente o que eu vou fazer agora, galera, é o seguinte Eu pretendo ir pra civilização e esvaziar um pouquinho do meu cargo Deixa eu... Vou fazer o jump pro hyperspace aqui Beleza, a gente tá no hyperspaço aqui agora Eu quero ir vender essas coisas, tá galera? Meu cargo tá muito cheio, tá? Então se eu achar mais coisas decentes aqui, eu não vou conseguir pegar Então por conta disso, eu vou voltar pra civilização O lugar mais próximo que eu tenho aqui é esse lugar Em Samaha 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 Vamos pra cá, pra esse lugar aqui E lá a gente já vai saber onde é melhor vender as coisas, tá? Deixa eu ativar o turbo aqui E let's go Chegando lá, eu volto com vocês Chegando aqui, galera Vamos ver O que? O que que você quer? What? Peraí, deixa eu olhar O que que é isso aqui, galera? Galera, meu comandante tá querendo ir embora aqui, tá? Vou tentar estender o contrato dele Ah, que pena que eu tenho que gastar pontos ali Mas tudo bem E agora vamos ver onde compensaria vender essas coisas Isso aqui tem que ser no mercado negro Porque aqui é considerado contrabando O melhor lugar pra se vender isso É lá em Valhalla Lá em cima Em Valhalla Naquele planeta ali A gente vai lá vender Acho que vale a pena Eu só quero ver onde eu posso comprar combustível barato Aqui do lado, né? Aqui do lado eu consigo comprar combustível barato O que que é isso aqui? Ah, tudo bem Ok Essas coisas eu já tenho Eu meio que não quero comprar nada daqui Mas então Vamos comprar o combustível ali primeiro, galera? Aliás, nem vamos Vamos direto pra Valhalla E depois a gente compra os combustíveis Onde é? Aqui, né? Vamos vir pra cá Let's go Só vamos pra lá vender Nosso belo Contrabando que a gente achou, galera Chegando aqui, galera Tá? O que que tá rolando? Ah, eu gastei 22 mil? What? Tá zoando Beleza, só vamos aqui no mercado negro Eu vou conseguir vender isso aqui bem Uau 734 Tá zoando Uou Deu uma bela grana, galera No final das contas Deu uma bela grana Vamos vender aqui Beleza, vendemos Ganhamos uma grana Recuperamos nossa grana ali, basicamente, né? Eu prometo que eu vou tentar não fazer Cara, eu preciso de Não, eu preciso de maquinário pesado, não Acho que 98 Onde eu posso vender? Lá em Jangala Lá em Jangala Hum, vou ter que ir pra lá de qualquer forma Eu posso ir lá vender esses produtos aqui 98, lá eu vendo de 171 Vamos pegar aqui, então Já que eu posso ir lá Aqui eu compraria de quanto? Aqui tá 99 Se eu fosse comprar, seria de 130 Jangala eu venderia de 171 Vamos pra lá, então Vamos comprar isso aqui E vamos lá pra Jangala Antes, sempre dar uma olhada nas naves, né, galera? Vamos ver se alguma coisa apareceu Tem mais uma Dominator aqui com alguns problemas Não me interessa É, nada que é exatamente decente Ok Vamos sair, vamos voltar pra Jangala Porque eu preciso descarregar minhas coisas, galera Jangala, salvo engano, tá aqui em Corvos E daqui nós vamos aqui reabastecer E depois voltar a explorar essa região aqui, tá, galera? Então, let's go Esse lugar aqui tava sendo atacado Então, eu vou entrar lá sorrateiramente, tá? Eu não quero ligar o transponder Quero descer exatamente dessa forma Aqui tinha várias naves não muito interessantes Esse cara aqui tá viajando só Não acho que ele vai me atacar, não Ah, onde é Jangala mesmo? Cara, vocês tão atacando pesado aqui o lugar Jangala, what? Ah, aqui tá aqui Ok, eu não tava achando Let's go Galera, pelo menos aqui a galera é minha amiga, tá vendo? Tem uma nave, tem... Cara, olha a quantidade de comandante que tem nessa nave Essa nave tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 naves de combate E tem exatamente 7 comandantes aqui Isso aqui que tá bufado no jogo, tá, galera? Nesse patch Agora, todas as frotas que você acha Basicamente, todas elas estão lotadas de nave Estão lotadas de comandantes, perdão Ah, deixa eu ligar meu transponder aqui, tá? Pra esses caras não me encher o saco Rolou alguma coisa aqui O que você tá... What? O que você tá fazendo? Não, eu tô de boa Tá de boa, hein? O que é isso? Tá perseguindo a armada pirata O que é isso aqui? Ah, uma shuttle aqui Ok, vamos... Pera aí Pega aqui Pega isso aqui Entendido, filho da mãe Ah... Deixa eu ver como é que tá isso aqui Integridade, tá ok Eu vou pegar ela pra vender Porque eu posso vender aqui do lado Vamos considerar o que eu gastaria Um pouquinho de supply Ah, ok Recupera aí, a gente vende ela Acho que vai valer a pena, não sei Não tenho certeza Consigo procurar aqui? Consigo Vamos ver o que a gente acha Ah... Conte-me mais sobre isso Preciso de um pouquinho mais de crew Sensory strength dela é menor Roo integrity Não tem problema Galera E é um design pirata ainda É um colossus pirata Converted cargo bay O que isso quer dizer? Galera, é o seguinte, tá? Eu tava dando uma olhada aqui Converted cargo bay Simplesmente é pra colocar fighter nessa nave E assim, eu não pretendo lutar com uma colossus Simplesmente não faz sentido Contudo, eu vou recuperar ela Porque eu acho que a gente vai conseguir fazer uma grana Eu tenho pouca tripulação aqui e tal Não tem problema nenhum Vamos recuperar isso aqui rapidinho Pum, recupera Vamos ver o que a gente vai achar aqui Perdi duas heavy machinery Ok Ganhei algumas coisas aqui Nada demais Ok, pega tudo aí Let's go E vamos agora pra jangala vender as coisas Vamos abrir os trade goods aqui Será que compensa consertar a nave? Vou gastar 16 suplais Vamos ver Vamos testar isso Se eu fosse vender essas naves agora Tá? Então aqui em fleet Sell, exatamente Se eu fosse vender essa nave aqui Eu venderia ela por 288 créditos No wall O dinheiro pra caramba E essa aqui é 201 Tá? 288 e 201 Uau É muita grana Vamos recuperar as naves Vamos ver se vai rolar Vou gastar ali 16 suplais Beleza Gastei ali Vamos ver se vai rolar, galera Provavelmente não vale a pena Provavelmente não vale a pena Mas eu quero ver 553 3K Talvez tenha valido Talvez tenha valido Deixa eu ir no refit aqui Que se tiver armas Eu quero tirar as armas desses caras Você tem armas? Não Não tem nenhuma arma Meu Deus do céu Os caras limparam a arma daqui Aqui tem alguns point defense PD lasers Decent Strip Beleza E agora a gente vai vender Essas naves Sal Você vai sair por 3K mesmo Seja bem-vindo Zena Zenaco Zenaco Seja bem-vindo Meu querido Obrigado pelo follow Vamos vender você Tchau pra você E tchau pra você, né? Certo? Você, né? Eu tô Enganado, não Não tô enganado, não, né? Tchau Beleza E esse cara aqui? Esse cara aqui foi o que a gente recuperou, né? Foi a fragata Velozinha Certo? Espero que tenha cedo Vou colocar ela aqui em cima Beleza A gente tem espaço só pra mais uma nave Vamos dar uma olhada aqui se tem alguma nave que seja interessante Não me parece que tenha Vamos dar uma... Tem algumas falcons aqui, mas Eu realmente não quero falcon nesse momento Beleza Beleza, galera Não tem nada de decente Então vamos simplesmente vender o que a gente veio vender aqui Vamos no mercado negro E vamos vender os luxury goods É Tá pagando decente Tá pagando decente Vende aí Alguma graninha aqui, né? Vou vender isso aqui também Que eu não vou ficar carregando metal Tem um weekend move aqui Vou querer isso Gauss Cannon Vou querer também Outpost Laser Large Vou querer também Pode ser interessante Eventualmente pra nossas Paragons Se a gente quiser fazer ela De... De distância pequena Cara, Assault Chain Gun é decente, tá? É bem decente, na real Heavy Alto Cannon também é decente Também é decente Vou pegar alguns aqui Eventualmente a gente pode usar Eu realmente tenho que parar de comprar armas Eu falei que eu ia fazer isso Eu não consigo, né? Então vamos gastar a grana que a gente ganhou Yay! Deixa eu ver Eu consigo ler isso aqui? Não Poderia vender, então E agora vamos guardar essas coisas Acho que eu tô bem de supply Acho que eu tô... Vamos comprar Aliás, deixa isso aí, vai Combustível eu vou ali buscar Então por enquanto tá beleza Eu preciso de crew? Confesso que eu não me lembro Acho que não, né galera Mas eu tenho que arrumar essa nave Vamos arrumar ela aqui rapidinho Vamos refitar ela, galera Galera, na verdade As armas que estavam nelas Estavam bem decentes Ela tá com um arpão MRM aqui Isso aqui dá muito dano Se uma nave abaixar o escudo Ela vai conseguir dar muito dano de uma vez É bem interessante Esse míssil aqui E ela também tá com a Pulse Lancer Pulse Lancer poderia ser melhor Eu poderia ter alguns outros canhões aqui Algumas outras coisas que também são interessantes Mas a Pulse Lancer não tá ruim É ok É bem ok na real Então ela... Essa nave aqui na verdade Ela tá com boas armas Daí eu só adicionei esse mod aqui Que aumenta em 100% a quantidade de mísseis que ela tem O defeito do Warpun MRM É que ele só tem 12 unidades de ammo ali De munição Então colocar isso aqui Isso aqui vai pra 24 Ela vai disparar muito mais mísseis Então isso aí pra mim tá ok Tá? Deixa ela aí Deixa eu só... Oh crap Cara, como que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Coloquei no lugar Gostei Queria fazer isso mais vezes Beleza galera E agora Também eu quero dar uma olhada aqui Se tem algumas missões que eu posso fazer com a Hegemony Vamos dar uma olhada aqui Ok galera Eu vou fazer essa bounty aqui É uma bounty pra uma facção que não me interessa muito Mas é uma bounty muito fácil Por um valor muito bom Tá? E geralmente a gente não tá achando isso Então Eu vou nesse sistema aqui procurar esse cara É um sistema que eu já explorei Né? Esse Hadrell aqui Essa constelação Ele tá nesse Black Hole em particular Eu já sei qual Qual lugar lá que ele tá Primeiro eu vou vir aqui pra Naraka System Eu tenho 37 dias pra chegar lá Quantos dias eu gastaria? 12 dias Tranquilo Vou vir pra cá primeiro pra reabastecer Se eu conseguisse abrir Seria maravilhoso né? Por que eu não consigo abrir? Eu deveria conseguir abrir por ali God's sake Vamos vir aqui Tá? Quero vir exatamente nesse lugar aqui Pra gente reabastecer Então let's go Salvamos Vamos mais rápido Porque tá lento aqui o negócio Let's go galera Galera Olha essa frota indo embora aqui Tá? Embora do sistema que eu tô Basicamente Ele tá carregando drogas E órgãos E é isso O cara vem aqui na moral Num sistema onde isso é ilegal Tá com um transponder Não tá com o transponder ligado Mas por algum motivo Eu consegui detectar isso Tá bom Deixa o cara ser feliz né? Ai ai Deixa eu comprar um pouco de combustível aqui galera Beleza Trade Goods Vamos comprar combustível aqui Se eu conseguir Consegui pegar tudo? Consigo Vou pra 3k de combustível Beleza E vou comprar no mercado normal também Beleza Vou mexer de combustível aqui Cada um vai sair a 26 Tá bom Então preço ok Mesmo pagando taxa Compramos aqui Estamos lotados de combustível E agora Vamos embora galera Vamos embora Tá? Vamos lá fazer nossa Bounce Lembrando que nossa Bounce É Assim que eu conseguir abrir o mapa né? É Aqui nesse sistema E provavelmente aqui Nesse planeta Então só Só vamos Ok galera Cheguei aqui Tem Essa nave aqui Que não Que é desconhecida Vamos ver se é Oh fuck Sai pra lá Pera Eu entrei no lugar certo Esse setor aqui é seu What the fuck Tá bom Deixa eu tentar correr Desses caras aqui galera Emergency burn Vamos sair fora desse cara Aqui Eu tenho que lutar contra esse cara aqui Você tá me perseguindo? Legal E ele soltou uma emergency burn também É nóis Chega aqui Beleza Você separado É justamente você que eu quero Certo? Exatamente você que eu quero Vamos engajar com ele Vamos continuar Let's go Colocar minhas navezinhas aqui Vamos partir pra cima dos caras né galera Da deploy Acho que eu nem precisava disso tudo de nave Mas vamos lá A gente já tá aqui pra isso né Deploy Deixa eu ativar isso aqui No automático Você E você escolta Essa nave E você escolta essa Porque essa aqui é loucona E o resto tudo ataca Let's go Vamos ver o que vai rolar aqui galera Vamos ver o que vai rolar Vamos lá Tem muitas naves menores deles né Então a gente tem que tomar cuidado com isso Eu poderia tá pegando esses pontos? Poderia Quero eu pegar? Não, não quero não Vamos só pro combate mesmo e boa Cara a minha dominator é muito lenta Beleza Essa nave aqui a gente quer matar tá Essa nave aqui a gente quer matar Vamos Vamos assistir a concursão Depois de fazer Todo o trabalho Tomara que ela Não seja Espancada aqui Cara Sério Oh Deus Oh Deus Meu Deus Eu não sei mais Mexer nisso Ok Agora foi Agora foi galera Dificuldade Beleza O shield dela tá subindo bem mais rápido Out Você levou hein Deixa eu dar ordem pra você Você também tá indo pegar aquilo ali Não acho que seja decente você fazer isso Cara tem muita nave pequena A gente pode ter problemas aqui Você vem pegar isso aqui Tá A concursa tá indo pegar aqui Isso tá ok E as outras estão defendendo Acho que isso tá bem tranquilo Vamos ver o que vai rolar aqui galera Galera a minha nave tanque não tá tão tanque assim Tá perdendo e perdendo feio Inclusive a chance dela ser destruída aqui É bem grande Out Out Aquele míssil do el Dominante Religa aí pô Você também vai morrer É você também com certeza vai morrer Se retira hein Corre gritando Você também pode correr gritando Por enquanto é isso Ok galera Agora a gente conseguiu cercar a falcon deles Eu acho que ela vai cair Eu espero pelo menos A gente tá causando bastante dano aqui O fluxo tá subindo bastante A minha falcon tá apanhando um pouquinho O hammerhead tá fazendo a frente ali Não é uma boa ideia Tá E vamos dar uma olhada Como que tá você agora Você tá sendo espancada aqui né Você tá sendo espancada Como que eu acho Cara você não tá conseguindo fazer dano What the fuck Deus do céu Why What the fuck Cadê a outra falcon A outra falcon tá lutando contra tipo Oito mil Navezinhas menores aqui Basicamente isso que tá acontecendo Você ataca aqui E você vem escoltar aqui É isso Ó vamos galera Bom coach não morra Hum Talvez eu tenha que retirar Bater em retirada aqui um pouquinho Tá Vamos Bater em retirada Ok galera Agora um combate de verdade Tá Porque essa nave que tava paralisando Todas as minhas armas Agora ela tá segura Porque a falcon tá aqui Segurando justamente As costas dessa nave Escuta nas costas Então essa nave aqui agora Tá trocando porrada Out Out Por favor levante o escudo Obrigado Agora que tal Você atacar Galera Tô pra dizer Que não tá bonito isso aqui não Ok Menos uma né Ah é Só que Ô amigona Levanta o escudo aí Que o negócio tá feio Você tá chegando Vocês tão segurando Agora vai galera A gente sofreu muito dano Pra Pra destruir esses caras Meu Deus Galera Aquela batalha Deu um certo probleminha Então a gente Voltou aqui um pouquinho No save É coisa rápida Tá Fica tranquilo Que vai dar bom Ok galera Por algum motivo Essa Essa frota aqui Que é considerada Perigo 3 estrelas Que é um nível De perigo bem alto Tá Ela tá Querendo Me atacar Tá E ela vai Porque eu tô bem Bem próximo Mesmo se eu ativasse O Emergence Burn O momento Até eu virar aqui Provavelmente Toparia comigo Então o que que eu vou fazer Eu vou encarar ela E vamos ver Vamos ver se vai dar certo Galera Por algum motivo Tá Essa frota aqui Que em teoria Não deveria ser tão perigo Ela tem tipo 8 milhões de generais Nível 6 Ou nível 7 O que que isso significa Significa Que cada uma dessas naves Que tem esses generais São Extremamente Ops Tá Tipo Muito Ops Então Pode ser que a gente Não ganhe tanto assim Vamos lá Vamos engajar com os caras Vamos lá Vamos colocar O máximo de coisa Que der aqui Cadê minha Você também Vai todo mundo Só vocês que dá Beleza Da deploy aí É a vida E vamos lá Você Eu quero Esse cara Esse cara Esse cara E Indo com A Conquest Eu acho Esse cara E esse cara Indo com A dominator Acho que isso tá ok Você tá no automático Por enquanto Vamos fazer isso Talvez Sensor jam É Não vai dar Pra eu tomar Essas coisas Não vai dar E fora que a frota dele É gigantesca É melhor eu deixar Minhas frotas Um pouco Mais juntas Vamos ver se vai rolar Vamos ver se vai rolar Vamos ver o que vai rolar Aqui Beleza Agora tem umas Escoltinhas Vou tentar Destruir as naves Menores As naves Menores São Prioridade Pra se destruir Deus do céu Olha isso aqui Olha a quantidade De nave pequena Destruir 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 Beleza As outras Eu vou engajar Galera Destruir Isso aqui Também Basicamente Destruir as naves Pequenas Vai Destruir as naves Pequenas Vamos ver No que que dá Galera Vamos ver se dá bom Meu Deus Um monte de fans Um monte de fans Ainda Só pra ajudar A vida Beleza Colocando a nossa Pra correr Tá ok Essa nave Vai ser um problema Porque ela tem Comandante Então quer dizer Que ela é forte E essa nave Aqui É uma frigata Fez Também Ok Vamos ver O que vai rolar Galera Um a menos Galera Um a menos Deixa eu ver Se tem Meu Deus Olha Galera Quem falou Que dava Mesmo Ô Deus Do céu Você Vamos só Engajar Com você Vamos só Engajar Vamos só Engajar Só Engajar Só Engajar Vamos Vamos concentrar Em destruir As menores Aqui Vamos ver Que que dá Galera Porque A quantidade De nave Tá zoando Nem consigo Clicar Aqui nas naves Que eu quero Nem consigo Ai ai Tá bom Só vamos Vamos ver O que rola Aqui Galera Tá A Conquest Agora vai Tancar Muito dano Duas naves A menos Galera A Dominator E a Hammerhead Então Sobrou só Nossas Amigas Falcon Aqui Juntamente Com A minha Battleship Até agora Eu acho Que eu derrubei Uma nave Coisa assim Isso aqui Tá zoando Aí não Aí é humilhação Beleza Alguém ajuda Falcon Pelo amor De Deus O cara Tá tentando Desengajar Aqui Mas tá difícil Só eu Pilotando Voando Pro lado E pro outro Ok Acho que foi Acho que segurou Menos um Deles Galera Vamos ver Vamos ver se dá Menos um Tudo bem Assim Acho que agora A gente empatou Na quantidade de naves Que foram destruídas Mas vamos ver Galera Eu tive que fazer load Aqui porque deu ruim O chat pediu Eu tive que agradar a eles Eles falaram Ah cara Pelo amor de Deus Pilota a nave Pilota a nave Que não vai ser tão ruim Eles viram que é tipo Assim Mil vezes pior Então Vamos de novo E vamos fazer correto Agora galera Deixa eu dar deploy Em todo mundo Vamos lá Eu quero Que você Você E você Escolta em você Você E você Escolta em isso aqui Pronto Basicamente é isso Você está no automático Então let's go Eu vou mandar Que vários Engages aqui Aconteçam E algumas Alguns assassinatos Aqui também Aconteçam Acho que esse aqui É o jeito de ser O jeito de ir Tentar matar Isso aqui Essas naves Menores Seria bom Matar mesmo Essa nave Também seria bom Matar Se possível Agora Essas naves Maiores Eu vou dar Engage Só Essa aqui Mata O maior problema Aqui é a Carer A Carer Deles Dá muito Dano Tem que tomar Cuidado Aqui Vamos ver O que vai rolar Você está Metendo a cara Boa Uau Rebentou Boa Espantou Ele Beleza Tranquilo Eu dei ordem Para matar Outras Né Acontece Essas aqui Elas dão Cover Sim Dá cover Aqui Pronto 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 Estudida Com sucesso Bem feito O que você está fazendo Aqui Tipo Dá cover Não é encara Não é mete a cara Isso Exato Isso que eu mandei Beleza É Assim Tanca para ela Foi isso que eu pedi Exatamente Isso que eu pedi Boa Aí Deu ruim Quase gritando Agora Pois é Nossa A Dominator Está levando Muito dano Já Deus Do céu Uau É muito dano Que ela Assim Não é por nada Não Compost Mas Você precisa Fazer alguma coisa Você precisa Tancar Grande parte Desse dano Aqui Porque está ruim Deixa eu ver Vem para cá Tanca por ali Você ficar deixando as pequenas Tancar Vai dar ruim Sempre vai dar ruim Beleza A Merretta Está correndo Gritando Meu Deus Está bem feio A situação dela Ela vai morrer Não tem muito o que fazer Não Vamos ver aqui em cima Se a gente consegue lidar Com isso aqui Ok galera Espantamos a galera Vamos dar um full assault Aqui Vamos ver se a gente consegue Pegar mais alguma coisa Só que custou bem caro Eu perdi 3 naves Eu quase perdi Minha conquest As Falcons Fizeram Um ótimo trabalho Escoltando a conquest Mas mesmo assim Ainda quase perdi Por causa de comando Errado Vamos ver o que vai rolar Se o full assault Vai funcionar Se a gente vai conseguir Destruir mais naves Aqui Ufa galera Deu certo Galera está recuando Aqui Acho que a gente Não vai conseguir pegar Tem a impressão Talvez a gente Pega essa Essa carrera Que essa carrera Ela causou muito dano No combate Olha isso Olha isso Vai destruir minha Falco Uau Destruiu a porcaria Da Falco Oh Deus Olha a quantidade De dano Que essa carrera dá Uau Vamos ver se a gente Consegue pegar ela aqui É correu Já era É isso Será que a gente Conseguiu alguma coisa Decente A gente poderia Perseguir eles Deixa eu ver A gente poderia Perseguir eles Hein galera O pior é que eles Têm um monte De colossos Ainda Talvez não seja A melhor ideia Do universo Perseguir eles Não Deixa eles quietos Que é melhor Vamos ver O que a gente Vai conseguir Recuperar Aqui Uma fragata De O que você Estragou Supplies Que não é bem Interessante É galera Eu não vou Recuperar nada Aqui não Tá de boa Cancela isso aí Vamos ver só O que a gente Vai conseguir pegar Aqui Algumas arminhas Definitivamente Não valeu a pena Um pouquinho De supply Um pouquinho De combustível Com certeza Não valeu a pena Mas eu tô pesado Eu tô um pouquinho Pesado assim Yeeey Vamos tirar um pouquinho De maquinária Aqui Tô pesado Um pouquinho pesado Mas ok Yes galera Boa Perdemos grande parte Da nossa frota Mas é isso E agora também Falta pessoas Pra Pras nossas naves Resultado Vim aqui Fazer uma missão E no final Deu errado Vou ter que voltar Reabastecer Pegar mais cru Talvez comprar outras naves E E já era Nossa missão Vou ficar por aqui Com esse episódio Espero que vocês tenham gostado Mais pra ter vocês comigo Um abraço Até mais Tchau Tchau Tchau